É a galera do Clube do Cearense no Clima Vamos de som de qualidade assim ó Vamos lá no Clima O nome dele é Pauline rapaz Tá na área Vamos lá senhora Vamos lá senhora, vamos lá senhora Vamos lá, vamos lá, vamos lá É a galera do Clima Que milagres aí ó É a galera do Clima 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 Obrigado.